Olá, bom dia, bom dia. Eu sou o José Roberto Colombo Júnior, infelizmente os outros dois autores não puderam vir, que é o Pedro e o Arthur, desse projeto, mas tudo bem, vou tentar trazer a alegria deles, a animação deles, o quanto eles vibraram nesse projeto aqui para vocês, tá bom? O tema dessa apresentação é sistema de controle de atitude de um drone com software livre. E aqui, antes de começar, eu já vou avisar o que vocês vão esperar aqui. Nós três fazemos doutorado lá no ITA, lá em São José dos Campos. Eu e o Pedro trabalhamos com controle preditivo e o Arthur trabalha com trajetória de satélite. Então, esse projeto é um projeto que a gente faz quando sobra tempo. Então, desculpa aí se não tivesse o state of the art no topo do que existe hoje sobre drone. Outra coisa é que nós três somos iniciantes de cientistas, nós não somos nem cientistas ainda. Então, a gente não faz esse projeto pensando em voo por hobby, ou filmagem, ou ganhar dinheiro em cima disso. A gente está preocupado com outras coisas. Está preocupado em como é que o drone voa, como é que ele se comporta, como é que eu posso fazer para ele voar melhor, quais são os problemas operacionais que eu tenho ali. Esse é o tipo de pergunta que a gente tentou responder com esse projeto. E por que esse projeto? Porque drone é uma aeronave que você pode controlar a distância e é super legal. E tem tudo a ver com a área de controle. Então, é um desafio de verdade para quem trabalha em controle. Por favor, quem daqui faz engenharia, ou já fez? Quem daqui já teve alguma disciplina de controle linear? Obrigado. Então, vocês já viram a função de transferência, essas coisas. A gente está preocupado com esse tipo de coisa. Está bom? Antes de começar, eu preciso avisar vocês, e vou pedir desculpa para o cameraman também, porque eu fico andando para lá e para cá, então você vai ter que fazer umas manobras aí. Por favor, façam as perguntas e questionamentos pelo aplicativo a qualquer momento. Então, basta ir lá, abrir o aplicativo, procura a apresentação lá, aí clica lá em drone, hoje às 11 horas. E aí tem um balãozinho lá, pergunta. Você aperta pergunta, aí você escreve a pergunta e manda, aí vem para cá e no final eles colocam aqui. Não façam perguntas difíceis, porque a gente está aprendendo. Eu vou tentar responder. E os slides, eles estão disponíveis no aplicativo. Outra coisa, eu vi que tem um monte de gente aqui falando de código, de bit, escovando bit, tentando ganhar desempenho. Eu não vou falar de bit, não vou falar de código aqui. Vou falar só um pouquinho no final, que é o que a gente fez. Mas eu vou falar de drone. Está bom? Quais são os objetivos dessa apresentação? Para a gente conseguir conversar, para conseguir passar para vocês o que a gente sentiu, o que a gente fez, eu vou ter que falar um pouquinho do basicão de drone, o que são as coisas que tem no drone. Outra coisa, o que a gente fez? Tudo. E quando eu falo tudo, a gente só pegou a BeagleBone pronta. E a BeagleBone é uma plaquinha de desenvolvimento. A ARM, ela é tipo o Arduino. O Arduino é a VR e a BeagleBone é a ARM. Só isso que a gente pegou pronto. O resto é tudo nosso. Tudo o que a gente fez e está tudo em um repositório do Bitbucket. Vou tentar passar a ideia de funcionamento. E aí eu vou falar sobre o controle de atitude de um drone. Vou falar o que é, o que significa isso, que é onde a gente está hoje. E para chegar no controle de posição, a gente precisa passar primeiro pelo controle de atitude. Outra ideia dessa apresentação é passar bisu para vocês, passar dicas. Eu tenho certeza que quem veio aqui deve estar pensando em alguém que quer construir um drone ou a própria pessoa quer construir um drone ou tem interesse nessa área. Eu vou passar para vocês todos os problemas que outras pessoas tiveram. Porque eu, Pedro e Arthur, nós somos iluminados. A gente nunca teve problema nenhum. Tudo sempre deu certo. E, claro, divulgar o projeto. Outra coisa muito importante. Eu, Pedro e Arthur, nós somos discentes. Nós somos alunos. Esse é um projeto que a gente faz. Eu vou frisar bastante isso. Quando sobra tempo. Então, quem daqui no final da palestra pensar assim, poxa, que legal. Gostaria de fazer um mestrado, um doutorado, seguindo essa área de drone, essa área de controle. Tem um laboratório lá no ITA que mexe só com robótica aérea. Então, depois que eu sair aqui, vocês venham me chamar. Ou joga no Google robótica aérea, ITA. Vocês vão ter acesso a docentes que fazem pesquisa nessa área. Tudo bem? Então, tá bom. Quais são os objetivos do projeto? Não sei se dá para ler de longe. É desenvolver uma plataforma de controle para aeronave feita só com software livre. Quando eu falo só software livre, é só software livre mesmo. Você instala um Debian ou um Triskel lá na sua máquina e com os aplicativos que você tem no repositório, você consegue fazê-lo rodar. Existem projetos como, por exemplo, o Arducopter, o ArduPilot e o PixHawkFire, por exemplo. Por que eu não uso esses projetos? O Arducopter e o ArduPilot, eles são projetos que trabalham com microcontroladores da Atmel. Então, a arquitetura AVR é muito legal, muito bem escrito. Só que ele tem um problema. Mas para comprar a plaquinha é caro. E nós três somos alunos. E todo mundo que é aluno sabe que aluno é complicado com dinheiro. Então, um dos alicerces desse projeto é você conseguir construir tudo ou na sua casa ou na sua instituição. Assim, pelo menos a interface de controle. A PixHawkFire, ela é uma espécie de capa, tipo o Arduino. Quem já mexeu com o Arduino sabe que o Arduino tem umas capas que você consegue encaixar em cima. E ela é uma espécie de capa, só que para BeagleBone. Só que ela tem um problema. A placa é não fazível. Você não consegue fazer a placa, por exemplo, com o processo de transferência térmica. Que é, por exemplo, aquele vulgo ferro de passar roupa, processo de transferência térmica com toner, impressora laser, etc. A nossa plaquinha dá para fazer com transferência térmica. São só dois layers, é possível, trilhas grossinhas, bem bacaninha. A gente quer fazer suporte para placa de desenvolvimento como a BeagleBone ou a Raspberry Pi. Hoje, nós trabalhamos com a BeagleBone. Por quê? Porque era a placa que a gente tinha na época. E ela tem bastante hardware integrada. Ela tem geradores de PWM por hardware. Ela tem bastante SPI, 2C, muita coisa bacana lá dentro. Só que ela tem um problema. A gente quer sair dela. Por quê? Parece que até uma certa versão do kernel, que acho que é o 3.8, alguma coisa assim, que vem junto na imagem oficial do Debian para instalar nessa plaquinha, não tem suporte para uma plaquinha Wi-Fi que a gente gostaria de utilizar. E isso é ruim. Nós conseguimos baixar o driver, compilar o driver e fazer rodar. Só que a interface Wi-Fi dela não é legal. É instável. Ele fica caindo. É muito inconveniente. Essa é a palavra. Isso foi resolvido, parece que com uma versão nova do kernel, alguma atualização que eles fizeram ali dentro, numa imagem nova, o Debian novo para Raspberry. O Debian novo oficial. A imagem oficial nova. Só que aí eles destruíram a interface para PWM. E eu controlo os motores com PWM. E como voar o drone é mais importante do que o Wi-Fi, infelizmente eu vou ficar sem o Wi-Fi. Eu já falei, né? Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, tal, tal, tal. E o projeto, ele, então, perdão, eu não concluí. Então a gente quer migrar para a Raspberry Pi, porque eu já testei o Wi-Fi nela, funciona, só que ela tem pouco IO. Só que isso a gente vai resolver colocando chip, porque nós somos engenheiros eletricistas, então a gente tem capacidade de usar chip. Então nós vamos montar uma plaquinha bacaninha para fazer controle usando a Raspberry Pi. Esse seria uma espécie de próximo passo no futuro para o projeto. Nós programamos em Python. Por quê? Porque eu sou engenheiro eletricista, o Pedro é engenheiro eletricista, o Arthur é engenheiro mecânico. Nós não somos pessoal da computação. Então a gente gosta de ser mais e mais, acha muito bom, desempenho fantástico, fenomenal, só que é meio complicadinho para você escrever. Para vocês terem ideia, quem é do controle, o mundo de código no mundo do controle é o seguinte, consiste de ler sensores, faz algumas continhas com base nesses sensores e escreve esse sinal nos atuadores, por exemplo, o motor, nesse caso. Isso é o pedaço de código que a gente quer. A gente quer desenvolver o pedaço de código que está entre ler sensor e escrever no motor. É só isso. E o Python para isso é fantástico. Ele trabalha com classes de maneira muito limpa, é muito bacana, muito fácil de ler o código e o desempenho computacional dele se mostrou satisfatório. Aliás, excelente. Nós temos 10 milissegundos para fazer essas operações entre ler hardware, fazer continha e aplicar isso no motor e a gente está gastando de 4 a 6 milissegundos. Então está sobrando tempo. Então não temos problema com tempo hoje. Outra vantagem do Python é que tem, por exemplo, num Py, se eu quisesse trabalhar, por exemplo, com matriz, eu trabalho com matriz do meu doutorado, o Pedro também trabalha com matriz do doutorado dele. O Arthur eu não sei, porque eu nunca vi as contas que ele faz. Mas se eu quisesse trabalhar em C++, tem bibliotecas excelentes, por exemplo, o Armadillo, tem o Aigen, entre outras. Eu não consigo portar essas bibliotecas para dentro do AVR. Ou até consegue, mas seria um trabalho hercúleo para a gente. Então isso também já tira fora essas duas plataformas aqui, o AirDocopter e o AirDopilot. Eu não conseguiria trabalhar diretamente com matriz lá dentro. Em Python, eu tenho num Py que trabalha com matriz, tem a classe de matriz para a gente. Se eu quiser fazer decomposição FFT, se eu quiser projetar filtro Butterworth, elíptico, ShebSheb, ou qualquer outra coisa, salvar arquivo MATLAB, tem o SciPy que faz esse meio de campo para a gente, que ele é muito legal. Se eu quiser usar o I2C, tem o SMBus. Se eu quiser usar o ART, eu tenho o PyCerial. Se eu quiser usar qualquer outra coisa, com certeza vai ter um pá estrela lá, só esperando a gente ir lá e fazer uso dele. Só esperando a gente ir lá e fazer uso dele. Então eu vou começar falando o que é um drone, assim, pelo menos para a gente conseguir bater papo e conseguir conversar, passar para vocês o que a gente pegou. E aqui que vem os bizus. Quem for construir um drone, já ouve, por favor, ouça as palavras que eu vou falar para vocês. Esse daqui é o nosso drone, essa é uma foto um pouquinho mais antiga. E aqui já tem um problema. A bateria, aqui tem duas, ela nunca deve ser colocada aqui em cima, como está na foto. Eu deixei essa foto aqui de propósito, que é para falar que está errado. A bateria tem que ser colocada embaixo. Por quê? Vocês já viram um pêndulo? Quem daqui já viu um pêndulo? Todo mundo já viu um pêndulo. Um pêndulo lá, um fiozinho com uma maçona lá embaixo. Aí você fica chacoalhando ele, assim ele fica para baixo. Alguém daqui já ouviu falar de pêndulo invertido? Mas eu tenho certeza que todo mundo já viu. Porque todo mundo aqui deve ter assistido Chaves e viu Chaves equilibrando a vassoura, não viu? Aquilo lá é um pêndulo invertido. Quando você coloca a bateria aqui em cima, você pega o centro de massa do seu drone e joga ele lá para cima. Aí o que acontece? Você põe um fiozinho aqui embaixo e vira o Chaves tentando equilibrar uma vassoura aqui. Quando você coloca o seu centro de massa, ou seja, as baterias que estão na parte mais pesada do drone, aqui embaixo, por exemplo, o centro de massa do drone vai lá embaixo. Aí ele vira um pêndulo. Então se ele fizer assim, ele sozinho volta para a posição dele. Quase sem ter que você ficar enxuriçando ele. Claro, supondo várias hipóteses. Supondo que ele está em regime estacionário, etc. Mas a mecânica passa a ajudar a gente. Tudo bem? O frame é essa parte aqui. Esse braço preto, esse braço vermelho, braço preto, braço vermelho. Para que ele serve? Ele serve para prover sustentação para as outras coisas que eu vou colocar em cima do drone. Ele tem pezinhos para fazer pousos, entre aspas, suaves. E tem esse conectorzinho aqui, que é onde você vai espetar ali os seus motores DC sem escovas, que é um próximo tópico mais para frente. E ali no meio é onde você vai colocar a sua placa de controle. Tudo bem? E embaixo a bateria. Nós estávamos utilizando esse drone, perdão, esse frame. E ele está arriscado aqui, porque esse frame é ruim para a gente. Nós chegamos a essa conclusão. Por quê? O pezinho, quando você coloca o motor em cima e liga o motor, o pezinho vibra. A gente vai ver mais para frente que um dos sensores é extremamente sensível à vibração. O pezinho vibra, o pezinho interfere lá. Aí tem que tirar o pezinho fora. Ele é feito de alumínio aqui, embora na descrição esteja escrito fibra de carbono. A fibra de carbono dele é só essa parte aqui e essa linguinha aqui. Então o alumínio é um excelente condutor de ruído, de vibração. Então ele conduz toda a sua vibração para a sua computação de bordo. E isso atrapalha muito. O motor é preso nessa linguinha aqui. E eu vou tentar fazer vocês entenderem o que acontece. Suponha que essa parte do meu braço aqui, onde está azul, seja a parte rígida, seja o braço ali, aquela partezinha vermelha, digamos assim. E a minha mão vai ser onde está o motor. O que acontece é que quando você liga o motor, ele fica assim, então é não desse tanto que eu estou só tentando ilustrar para vocês. Então vibra e atrapalha muito a computação de bordo. Então o seu sensor, você pega o drone, você põe ele no chão, trava ele no tapete, que é fofinho, você pede para o sensor, por favor, acelerômetro, me fale quantos graus está o drone. Ele fala, estou a zero graus. Tá bom. Ele está plano. Aí você pega e liga os motores e fala, ele não decola, ele está preso no tapete. Você fala, por favor, acelerômetro, quanto ele está? Ah, ele está dentro de uma faixa de mais ou menos 150 graus. Só. E ele fica oscilando em torno desse valor, que é horrível para a gente. A gente está usando, hoje já fizemos um teste com SK450, e está legal. Ele é meio que de plástico, não sei do que é feito aquilo, acho que é polipropileno, e fibra de carbono só na interna, a parte da sustentação. Outra coisa importante é a bateria, que eu já comentei com vocês um pouquinho. O objetivo dela é dar alimentação para o drone. Na primeira palestra, tinha um rapaz ali falando que se você não der alimentação suficiente para a Raspberry Pi dele, a Raspberry Pi desliga. Então esse é o papel da bateria. Os motores, eles puxam muita corrente de uma vez só, e depois ele estabiliza. Eu vou chegar lá. Então a bateria tem que ser tipo lipo, de descarga rápida. Eu já vi vídeo no YouTube, pessoal colocando duas baterias em série, dessa daqui, e dando partida em caminhão. Então é uma bateria poderosa. Ela tem modelos para 3.7, uma, duas, três ou quatro células, sendo cada célula de 3.7 volts. Nós trabalhamos com células de 3, com baterias de 3 células. Por quê? Porque o motor é um motor para se trabalhar em 11.1 volts com bateria de 3 células. Então a bateria tem que ser escolhida em parcimônia com o resto do seu projeto. Não basta comprar a bateria, você tem que comprar um carregador de bateria, porque a bateria acaba. Aí essa bateria é recarregável, você coloca no carregador e ela volta a funcionar. No nosso caso, a gente tem uma autonomia de voo ali de mais ou menos de 30 a 45 minutos, dependendo da intensidade de voo que a gente faz. Os motores, que são essas pecinhas aqui, esse carinha vermelho, e as hélices, que é essa tchotchoquinha preta aqui. Qual que é o objetivo dele? É rodar e fazer o drone voar. Motor de alta rotação exigem hélices menores. Isso. E motores de baixa rotação exigem hélices maiores, porque ele gira mais devagar, então ele precisa ter uma pá para empurrar o ar para baixo, para conseguir gerar mais força para o drone conseguir subir. Nós usamos esse motor CF2822 aqui. Esse motor é bom? Não. Por quê? Porque está vendo esse carinha sacana aqui? Está vendo? Ele é rosa, meio vermelho. Está vendo? Só que aqui tem um bagulhinho preto. Está vendo esse bagulhinho preto aqui? Embaixo da sainha do rotor, desse motor aqui? Isso é um parafuso que prende a parte móvel do motor que roda a velocidades ali de 60, 100 Hz por segundo ao pezinho dele, que é a parte fixa. E essa coisa aqui, a hélice gera vibração, então esse treco aqui fica vibrando e esse parafuso solta. E aí durante um voo, o parafuso do motor solta. É terrível, é assustador. Parece um filme de terror, gente. O drone começa a gritar eu vou te matar, eu vou te matar e fica lá, cara. É horrível essa situação. É horrível. Não usem esse motor aqui. O pessoal que constrói esse motor aqui não faz ideia do perigo que eles estão pondo na nossa vida. Aí você pensa assim, eu vou colocar um trava rosca naquele motor e eu vou apertar ele pra caramba. Aí o eixo do motor está ali dentro. Então se você apertar muito, você está restringindo seu motor. Seu motor roda diferente. Se você vai lá e calibra seu motor com o parafuso meio solto, meio capenga e você, putz, eu esqueci de apertar. Você acabou de destruir sua calibração de motor. Não usem esse motor. Qual o motor que é bom? Compre um frame de qualidade. Procure um frame de qualidade que venha com o manual de instrução e veja qual é o motor e a hélice que o fabricante daquele frame recomenda pra você. Compre exatamente aquilo que ele falar. Nós usamos hoje, acho que é o 2212. É um motor excelente que não tenha-se parafuso. É excelente. Outro problema desse motor. Está vendo esse fiozinho aqui? Esse fiozinho aqui vai passar quase 10 amperes ali nos picos de tensão. Perdão, nos picos de corrente. Isso é muita potência pra um fiozinho fininho, 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 fininho. E como ele é fininho, ele é um fiozinho meio vagabundo. Ele não é de alumínio, ele é de cobre e um cobre vagabundo. Eu acho que nem é cobre, deve ser uma coisa bem pior. Ele quebra, ele está voando, o motor começa a creque, creque, creque e fica ele se tremendo assim, parece que está sambando lá em cima e não voa, e cai. É horrível esse motor. Não compre esse motor. O ESC. O ESC é o Electronic Speed Controller. O motor, ele tem três fiozinhos, ele não é um motor DC que você coloca com a tensão nele e ele começa a rodar de alegre pra gente e você muda a tensão, a palavra correta aqui é modula a tensão em cima dele e ele muda a velocidade de rotação. Ele não é assim. Ele é, entre aspas, trifásico, ele é um brushless, ele é um motor DC sem escovas, controlado com três sinais PWMs que devem estar defasados entre si de 120 graus. A velocidade de rotação dessa máquina depende da frequência que você coloca no PWM que tem que estar defasado em 120 graus. É fácil controlar? Não! Então é por isso que a gente compra uma maquininha que faz isso pra gente. Que é, aqui dá pra ver essa pecinha amarela presa com fio de isolante aqui, aqui lá atrás onde tem os fiozinhos azuis. Dá pra ver? Deu pra ver? Posso pular de slide? Tá. O objetivo dele é você dar um sinal de PWM pra esse carinha como referência e ele gera os três PWMs e a potência necessária pra controlar o seu motor. Essa é a função dele. Ponto final. É isso que ele tem que fazer. Então dá pra ver aqui, ó a grossura do fio. Esse fio aqui era umas três vezes mais grosso que o fio que veio junto com aquele motor lá. Então você já vê que o motor não é bom. Aqui, não sei se dá pra ver, é branco, vermelho e preto. É o negativo, é a alimentação de 5 volts que ele pode dar pra sua placa de controle. E o branquinho é um sinal de PWM de referência. É a referência de velocidade que você passa pra ele que você gostaria. E, claro, eles precisam ser escolhidos de acordo com a corrente drenada pelo par hélice motor. Tá bom? Tá. Agora eu vou contar uma anedota. Aqui eu vou parar a apresentação um pouquinho e vou fazer uma anedota. Nossa, isso não aconteceu com a gente. Por favor. Não, nunca aconteceu isso com a gente. Não, não se preocupem. Você vai lá e vai procurar quanto custa esse dispositivo. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar numa loja de drone ou alguma coisa assim e vai ver que é meio caro. Você vai pra onde? Pro mercado livre. Você vai ver, poxa, tem uns ESCs que são bizu aqui, só que custa 60 reais cada um. São quatro, Então, 240 reais. Pô, sugou, hein? Não dá. O que você vai fazer? Você vai no eBay ou no Alibaba. Aí você vai procurar o mais barato que tem. Você vai achar um de 15 reais. Aí você vai comprar o de 15 reais. Não, eu vou comprar até seis, porque vai dar 90 reais. É quase um só, que é quase dois que eu vou comprar aqui no Brasil. Aí vai chegar o 6S e você até pensa, vai que vem um com defeito. Tá bom. Aí vai chegar o ESC na sua casa, você vai olhar pro ESC, vai olhar pro seu placa de controle, por exemplo, pro seu Arduino e vai olhar que falta alguma coisa entre eles pra eles conversarem. Ah, eu vou lá no YouTube e vou escrever ESC, Arduino, vou jogar todas essas palavras lá. Aí vai aparecer um vídeo de alguém usando um ESC. O que você vai fazer? você vai copiar exatamente igual, porque o menino vai estar lá no vídeo e ele vai fazer vum e o motor gira. Eu vou fazer igual. Você vai lá, vai pegar a biblioteca serve, igual o menino fez, vai espetar o Arduino no seu ESC, vai fazer tudo bonitinho, aí você vai apertar download, você vai estar naquela expectativa de que alguma coisa vai acontecer e aí acontece nada. Aí você vai lá e vai falar, pô, mas o que eu fiz errado? Eu vou tentar download de novo? Download. nada. O que está acontecendo? Eu vou assistir o vídeo de novo e você vai assistir o vídeo de novo e vai ver que a pessoa vai ter feito exatamente o que você fez, você repetiu os passos exatamente igual e aí você vai ver o primeiro passo que falha na ciência de vez em quando. É quando a pessoa não consegue reproduzir o trabalho que a outra pessoa fez. Por falta de informação ou por qualquer outro problema. aí você vai desesperado vai começar a procurar no Google, em fórum e vai jogar lá PWM, ESC, problema, Arduino, não sei o quê e vai estar todo mundo não, é o server, é o PWM50 lá, escreve um milissegundo, milissegundo e meio e você vai fazer e nada. O que é fazer nessa situação, né? Agora eu vou contar para vocês o segredo por que que não funciona. Eu vou até sussurrar porque isso é segredo. Os ESCs comuns, os baratinhos, são sensíveis a PPM. What the hell? PPM é Pulse Width Modulation, é modulação, perdão, é Pulse Position Modulation, é modulação por posição e impulso. Então, por favor, por favor, fique em pé. Faça assim. Isso, muito obrigado. O pulso largo começa aqui e termina aqui. Se você colocar um pulsinho pequenininho aqui no meio, ele vai entender que você quer que o motor esteja rodando com a velocidade representada por um pulsinho aqui e você mexe aqui o pulsinho. O PWM, ele mantém em alto daqui até um certo tanto e abaixa em zero ou o contrário, ele começa em zero, aumenta e vai até o final. então é óbvio que não vai funcionar. Todos aqueles pessoas que falaram que era só grudar o ESC lá e te deixar desanimado esqueceram desse pequeno detalhe. Então, vocês precisam de um ESC, um controlador de velocidade sensível ao que vocês têm no seu hardware, que no nosso caso é PWM. Então, eu recomendo o Farmer do Simon K, procurem ESCs do Simon K. eu peguei o ESC que, entre aspas, veio com defeito, digamos assim, não veio com o que eu gostaria por falta de conhecimento meu e substituí o Farmer que veio nele por esse Farmer do Simon K, que é aberto, está no repositório, pode jogar no Google, vocês vão encontrar. O pessoal que trabalha com robótica aérea profissionalmente lá no ITA chegou a usar esse BLL que eu não conheço, mas eu coloquei aqui a título de também existe uma alternativa. Não sei se é aberto, mas existe. Tudo bem? Acho que é cobrir tudo que eu precisava falar sobre drone para a gente conseguir conversar e tentei passar para vocês todos os bisus, todos os problemas que a gente teve com a parte de construção. O que eu quero dizer é que se alguém daqui for construir um drone, dá uma pensada nisso que eu acabei de falar e tenta dar uma buscada no Google antes por problemas. Se você acha que você vai comprar um APM, alguma coisa assim, jogue essa palavra seguida por problema no Google para você já se antecipar, saber o que pode dar errado. Tá bom? Então, vamos seguir então. O desenvolvimento. O que significa controle de atitude. Controle de atitude. Controle de posição é fácil imaginar, né? Eu já fiz aqui com o moço, como é o seu nome? O Fábio. Eu pedi para o Fábio, Fábio, levante-se, venha até esse spot aqui no chão. E ele veio. Ele fez isso para mim. Isso é controle de posição. Eu solicito algum ponto no espaço, se mova até algum outro lugar e isso acontece. Isso é fácil enxergar. E controle de atitude? Pensando nesse celular aqui como um drone, se ele estivesse assim e os motores estivessem para cá, com certeza ele avançaria para cima de vocês, né? Porque ele está fazendo vento para trás, é tipo um ventilador. Ele vai dar vai ir para frente. Se ele estiver assado, ele vai vir para trás. Se ele estiver assim, ele vai ir para a esquerda. Se ele estiver assado, ele vai para a direita. E se ele estiver torto, ele vai para cá. Tá bom? Isso é controle de atitude. Isso é controle de atitude. É controlar esses ângulos aqui, esse ângulo de roll, que é o drone fazendo esse movimento assim. O ângulo de pitch, que é o drone fazendo assado, sempre em torno do eixo inercial dele. E o ângulo de ió, que é quando você quer girar o drone e mudar a câmera. Eu não quero olhar para cá, eu quero olhar para lá. Então, o drone vira assim. São esses, basicamente, os três ângulos que a gente controla quando a gente está falando de atitude. Lá no trabalho, essa fotinha aqui veio do trabalho de mestrado do Domingues, que quem tiver interesse, eu passo o nome do trabalho e você procura na internet o trabalho dele, que é um trabalho muito bom. Conseguir, pelo menos, passar qual que é a ideia da atitude? É controlar o que o drone vai fazer. Para você chegar em controle de posição, se o seu drone estiver fazendo um negócio assim, estiver voando em atitude, você pede para ele ficar quieto, ele fica assim, obviamente, não precisa ser nenhum expert, você não vai conseguir fazer um controle de malha de posição, não importa o hardware que você tenha. Você precisa de uma boa malha de atitude que ela responda muito bem antes de você passar para o próximo passo, que é controle de posição. Então, é aí que a gente está parado hoje. A gente está hoje na malha de atitude. O que que raios o controlador de voo tem que fazer? Que eu falei para vocês que na nossa área de controle, basta ler sensor, faz umas continhas, a máquina decide o que é melhor fazer e ela aplica isso no atuador, no nosso caso, os motores. O controlador faz isso aqui, lá dentro da placa de controle entram 11 volts, os 11 volts vão alimentar os ESCs e por sua vez os motores, então 11 volts alimenta é motor. Eu abaixo esses 11 volts, vou para 5 volts e nesse universo aqui da plaquinha, eu alimento a plaquinha com 5 volts e a plaquinha vai controlar o ESC via PWM ou PPM, que é a historinha que é a anedota que eu já contei para vocês. Ao mesmo tempo, a CPU está lendo os sensores, pode ser via barramento I2C, pode ser via barramento UART, via barramento SPI, alguma coisa e um programa está rodando lá dentro e decidindo o que é que o controlador vai fazer, pensando qual é a melhor tomada de decisão que eu vou fazer agora para equilibrar um drone, voltar ele ao estado estacionário dele. Ao mesmo tempo, tem eu aqui enxuriçando ele falando vai para frente, vai para o lado. Então, é uma tarefa bastante complicada, tem muito hardware que ele tem que manipular. Então, não é uma tarefa tão simples. Por isso que tem tanto projeto open source de drone, como aquele AirDopilot, AirDocopter, o PixHawk Fire e agora o nosso. O nosso, como eu falei, é voltado para controleiro. A gente quer o espaço entre licensor e escreve o motor. Eu quero trabalhar nesse meio de campo aqui. É aqui que eu quero trabalhar. O projeto em desenvolvimento, o que é que ele tem? O hardware. Ele faz comunicação com sensor via 2C, SPI, comunicação ZigBee, recebendo comando de orientação a partir de um joystick, através daquela biblioteca Paz Serial. e obrigado aqui do Itandroids, é que a gente estava com um problema de comunicação, estava perdendo pacote, tendo um monte de problema com ZigBee, o pessoal do Itandroids deu uma força para a gente e agora ficou beleza. Gerar sinal PWM para controlar o motor e a gente hoje está refém aqui dessa Adafruit, embora ela seja aberta, ela é só para Bigobone. Então a gente quer passar a trabalhar diretamente a nível de kernel user space. Você escreve em arquivos e o kernel faz o resto. Ele escreve em PWM para a gente. assim fica mais fácil migrar para outras plataformas. E o controle? O que o controle tem que fazer? Ele foi lá e leu Ah, faltou um slide de sensores. Me desculpe, agora que eu parei para pensar. Ele precisa ler os ângulos de pitch e roll que eu comentei e como é que ler ângulo. Ângulo é fácil. Imagina que o drone está paradinho assim, você coloca um acelerômetro e vai surgir aqui, ele vai medir a força da gravidade porque ele está parado, ele não está se movendo, ele está quietinho. Então, estaticamente falando, se o drone estiver quietinho, tem uma força da gravidade aqui embaixo e ele vai ter ângulo de roll zero e ângulo de pitch zero porque você consegue decompor ela e não tem nada em nem pitch nem roll. Se ele estiver assado, você já vai começar a ter alguma coisa em pitch aqui. Vai ter uma componente de força que sai para cá. Assim como tem uma componente de força da gravidade para baixo, você decompõe ela porque agora ela está assada. Você consegue pôr ela para cá ou para cá e você faz as continhas e tira a pitch roll usando um acelerômetro. O acelerômetro é o sensor que eu falei para vocês que é muito sensível à vibração. Então, o drone está no chão cravado com o motor rodando e ele está lá mais ou menos 100 graus. O que é ruim. Então, o controlador, um dos papéis dele é filtrar esse lixo, essa informação falsa que chega no sensor. Tomar a decisão com base nessa leitura filtrada e hoje a gente trabalha com essa lei de controle aqui, PID, que é o proporcional integral derivativo, que é um resultado de controle bem antigo, acho que é da década de 40, 60, mas que hoje Boeing, Airbus, o da Azul lá, que é o da Embraer, voa com PID, porque PID funciona. A ideia do PID é a seguinte, você está lá tomando banho, hoje tem chuveiro eletrônico, você coloca lá 40 graus, aí ele vai sozinho para 40 graus. O proporcional, ele é assim, você coloca o braço lá embaixo falando como uma narrativa, qual que é a ideia narrando o que o PID faz. coloca a mão embaixo do chuveiro, a água está fria, está 10 graus. Se você tiver um ganho proporcional baixo, você vai falar, é, está médio, está quase. O ganho integral, ele fala, é, tem que aumentar, eu aumenta um pouquinho, checa, é, continua frio, pode aumentar mais um pouquinho. O derivativo é, ui, aumentei demais, não pode. Se eu aumentar demais, pode ser que a temperatura passe. Então, essa é a ideia do PID pensando assim, narrativamente. o esquema de controlador que a gente usa hoje é um PID para cada malha de controle. Elas não são desacopladas, mas, é, é o que todo mundo faz para voar. A ideia de, desse controlador é muito interessante, ela veio lá do projeto do Arducopter. Então, a gente pegou o controlador deles, como é que eles fazem controle para a gente ver que dá certo. Eles usam dois PIDs para cada malha de controle. Então, tem um PID para controlar ângulo ponto, que seria a derivada do ângulo, seria a velocidade angular em torno do eixo do PID, perdão, em PID, em Rho e em Yaw. E depois, tem uma malha externa passando referência para ele que controla diretamente os ângulos e ele realimenta ângulo. Isso é muito interessante. Eu estou falando assim meio por cima porque nem todo mundo fez engenharia, nem todo mundo, se eu entrar na matemática, um monte de gente vai embora. Então, a ideia legal, assim, que se algum dia você pegar e olhar isso, é a malha de dentro trabalha com giroscópio. O giroscópio mede a velocidade angular e ele é um sensor excelente. Ele quase não tem ruído, ele não tem problema com vibração. Você pode jogar o ganho dele lá em cima que ele funciona muito bem. A malha de fora que usa o acelerômetro para medir o ângulo, você dá um ganho pequenininho para ele só para corrigir uns toquezinhos. Ele está meio torto, corrige. Porque não pode confiar no nosso caso aqui, a gente não confia no acelerômetro porque ele é muito ruim, é muito ruidoso esse sensor para a gente. agora entrando, isso aí seria o online, o que eu preciso fazer, e o offline. O offline vai ter lá no repositório um ipython notebook. Pessoal, vocês conhecem o ipython? O ipython notebook. Ele é muito bacana, muito bonito. Tem um repositório, agora eu não lembro onde é, onde só tem publicações científicas usando esse ipython notebook, porque é muito elegante, é muito bonita a apresentação final. E de artigos muito bons, artigos da Nature, revista muito bolosa. Então, na pasta de modelos, tem um ipython notebook com desenvolvimento matemático do modelo não linear do drone. usando computação simbólica, o simpai. Esse simpai, não sei se vocês conhecem, mas é simplesmente fantástico. Ele é a quarta maravilha do mundo, a sexta, a sétima, acho que são sete, então é a oitava maravilha do mundo. É fantástico. Você fala, x é uma variável simbólica, aí você quer integrar x, aí você pensa, qual será que é o comando para integrar x? Aí você joga no Google e você se sente frustrado em seguida, porque você vê que tinha um comando chamado integrate. Então você fica frustrado, isso é muito fácil de usar, é muito legal. Então quem estiver fazendo engenharia e tiver querendo checar se você fez uma derivada integral, uma conta certa, pode usar que é muito bom, muito fácil de usar, não tem curva de aprendizado, é muito fácil de usar mesmo. Tem também ali no IPython, fazer as contas para fazer a linearização do modelo para fazer projeto na área de controle. Tem o script usando o CVXOpt e o Picos, que vai resolver problema de otimização numérico, para fazer a calibração da bússola. Essa é outra anedota, mas eu estou running out of time, então eu vou parar com as anedotas. Infelizmente no começo a gente usava MATLAB, porque o controleiro gosta de MATLAB porque gosta de puxar um rabinho ali no final para fazer a realimentação. Então no começo, infelizmente, vocês vão achar no repositório um diagrama Simulink com a simulação numérica do modelo do drone. Só que a gente quer mudar isso para NumPy mais SciPy para fugir do Simulink, porque nós acreditamos piamente que é muito mais fácil fazer código para fazer integração numérica do que usar Simulink. Você tem mais controle do que é que você está fazendo. Acho que essa é a palavra. você sabe o que está acontecendo ali dentro. O hardware desenvolvido. Nós usamos o GEDA e o PCB, fizemos a placa com sensores que tem os conectores para os ESC que controlam os motores. E para fazer a validação do motor, isso foi muito legal. Nós desenvolvemos um aparelhinho para contar pulso. Olha só. Por quê? Ali é o nosso drone. Nós conseguimos emprestar do ITA esse tacômetro. Então, você espeta um osciloscópio aqui. Quem é da elétrica vai ver a ponteira de osciloscópio aqui. E lá no osciloscópio aparece uma tensão. Essa tensão está relacionada com a velocidade de rotação da máquina. Aí você põe... O primeiro problema aqui foi acoplar ele no motor. porque a gente precisava da hélice porque a curva dele sem hélice é diferente. Então, nós inventamos um chupetômetro aqui que era com restos uma garrafinha de beber água. E aí coloca o tacômetro aqui. Funcionou muito bem. Só que tinha um pequeno detalhe. O eixo desse tacômetro, ele tem carga. E aí ele influenciou na medida. Deu erro ali de mais de 20%, 30%. Então ficou bem ruim. Isso fez com que o drone caísse. Aí nós desenvolvemos o cetro de Rá. Que aqui tem um fototransistor, aqui tem um fotodiodo. Então um envia e o outro recebe. A hora que a hélice passa aqui no meio, ele interrompe o fluxo de luz e depois ele deixa voltar. Aqui embaixo da plaquinha tem um microcontrolador da Atmel puramente contando pulso. Então ele fica um segundo contando pulso e mostra aqui. O resultado é esse aqui. Aqui o Dutch Cycle, eu coloquei tanto de Dutch Cycle e saiu tanto de radiano por segundo. Funciona muito bem. E isso aqui você consegue construir com acho que 30 reais. Você consegue construir. Então é bem baratinho. Agora, aproveitando, está acabando a apresentação. Sim, estou no tempo. Eu vou abrir o repositório para mostrar algumas das coisas que tem lá no repositório que vocês vão encontrar caso vocês forem fuxicar lá no nosso repositório. Vamos lá. Esse daqui é o script para fazer... Esse é o IPython. Esse aqui é para fazer a calibração da bússola. Então ele resolve um probleminha LMI e aqui embaixo eu já resolvi, mas se quiser eu posso mandar resolver de novo. É aqui. Já fez. É bem rapidinho. e vou pedir para ele plotar os dados para a gente. O problema aqui desse sensor é que pode ver que esses daqui em azul são os dados não calibrados. Então o centro dessa esfera aqui foi eu pegar o sensor e fazer o ensaio rodando ele igual uma bússola. E o problema é que o centro dela não está no 0,0. Então quando você faz arco tangente desse ângulo aqui você vai pegar um valor todo esquisito. Você precisa descobrir qual é o centro dessa elipse aqui e centrar ele. É isso aqui que é feito. Esse aqui já é o resultado pronto. Pode ver que ele está centrado aproximadamente no 0. Basicamente é isso. E é tudo já bem pronto. Esse daqui é o script usando SimPy que é para o modelo do drone. Modelo não linear do drone onde a gente faz toda a declaração de parâmetros, as equações não lineares, todo bem documentado. E ele já faz o processo de linearização. E aqui está o resultado, por exemplo, a matriz B que é a área de controle que vai lembrar dessa matriz B já está toda absurada aqui e pronto. Matriz A já está todo mundo calculado e isso bem rápido de ser calculado. Lembrando que isso é feito offline. Do hardware que a gente desenvolveu, esse aqui é o tacômetro. Pode ver que eu estou no Debian, é o KDE. Eu estou usando o PCB com os componentes que vieram com ele e alguns que eu fiz e que estão lá no repositório. então se eu virar a plaquinha, aqui do lado de baixo está o micontrolador da Atmel aqui. Ele é o cérebro e ele controla todo mundo aqui e faz a contagem dos pulsos para a gente. se eu for lá na quadzilla Cape aqui vai estar a plaquinha que fica em cima do nosso drone que é essa daqui. Tem um ZigBee, tem um barômetro, um acelerômetro e uma plaquinha com giroscópio e bússola. E aqui é uma potência, tem até um conectorzinho aqui para sonar e aqui esse PWM aqui é a saída que vão para os motores. Mas que no futuro a gente pretende mudar. o código eu falei que ia mostrar só um pouquinho de código e eu vou estar aqui em code. Tem o drone a base a base vai ter o quadstick que é um scriptzinho Python que trabalha com aquele Pygame. Então a gente comprou um joystick na Black Friday da Kabum e aí a gente controla ele usando o joystick. O joystick é a nossa interface de controle e em vez de você pilotar MIG-29 e F-16 a gente pilota um dronezinho. E está aqui é um scriptzinho com 100 linhas ele faz um monte de coisa aqui dentro é muito bacana funciona bem que é o mais importante e sobrando tempinho eu vou falar do botão Abort que é o botão mais importante de todos. E esse aqui basicamente é o script de controle aqui ele começa a contar o tempo que é importante para a gente lê sensores então aqui acaba o que o hardware tem que fazer para a gente. Daqui para baixo é eu, o Pedro e o Arthur e aqui é onde ele escreve para os motores motors.write uma coisa que a gente tomou cuidado no começo é tentar padronizar os sensores o que eu quero dizer com isso todos os sensores são classes está aqui a classe do BMA180 ela tem o construtor dela aqui você pode passar algumas opções mas ela vai assumir uma configuração por padrão e lá embaixo quando você quer ler o acelerômetro o que você faz você dá um acelerômetro .read só isso não faz mais nada olha aqui provando eu vou lá em cima vou instanciar o código perdão vou instanciar o acelerômetro aqui está vendo ACC recebe acelerômetro .bma180 aí lá no loop de controle vai ter um um acelerômetro .read aqui acelerômetro readings recebe acessi .read se eu quiser trocar o acelerômetro eu só preciso construir uma classe nova que tenha a função .read só isso aí você consegue dar suporte para mais hardware tudo bem? deixa eu encerrar então encerrar a apresentação no futuro a gente quer dar suporte para mais sensores mais sensores hoje já tem dois acelerômetros mas tem um giroscópio e uma bússola só tentar aproveitar o suporte do kernel para os sensores isso está diretamente ligado em migrar para Raspberry que lá na Bigobone eu fico travado num kernel antigo o BMA180 a DXL o nosso giroscópio o acelerômetro quase todo nosso hardware já tem suporte nativo no kernel basta eu ir lá e dar um modprobe nome do sensor e ele vai criar um arquivo lá no barra dev em que vai estar as leituras do sensor então seria muito mais fácil para a gente usar o kernel só que a gente fica travado lá por causa do kernel antigo suportar o tal do PPM seria uma coisa muito boa criar uma thread só para comunicação para isolar essa parte que pode ser mais lenta ou ter atrasos da área de controle criar documentação usando o Sphinx isso ajudaria vocês quem for ler o código melhorar a estabilidade do voo e fazer o drone voar cada vez melhor obrigado pela atenção de vocês o meu contato é esse aqui o meu e-mail o repositório que vocês vão encontrar o nosso código tudo que tem feito está aqui e não se esqueça de avaliar essa apresentação lá no Macadu Macadu isso mesmo eu não sei se tem pergunta tem pergunta é que em sobrando tempo eu vou ter uma história muito boa que é a história do botão aborte a primeira coisa que vocês forem construir quando vocês forem fazer um drone ou algum equipamento que pode machucar alguém é colocar um botão aborte tem uma história muito boa disso muito, muito boa terrível para o cara que estava segurando o drone mas para mim não obrigado por nos dizer o que não funciona lá no Ita tem o professor Kinnitz ele é um alemão Karl Heinz Kinnitz ele é todo sério e você acha que ele é todo sério mas quando ele vai dar palestra ele é muito engraçado ele te surpreende sabe aquela pessoa que tem aquela expressão facial de quem é sério e ele disse para a gente uma vez em uma palestra seria muito melhor para nós cientistas se as pessoas dissessem o que é que não funciona porque aí eu não vou cometer o mesmo erro que a pessoa porque geralmente a pessoa apresenta só o que deu certo aí fica parecendo que a pessoa é super iluminada e nunca fez nada errado teremos a demonstração do voo drone infelizmente não e culpa em parte nossa porque hoje com os nossos pequenos bugs o nosso drone voa igual um sapo ele voa um pouquinho cai eu peço desculpas mas a gente trabalha quando dá tempo então desculpa aí se a gente tivesse mais tempo com certeza ele estaria voando e a outra culpa é da azul porque eu não posso voar com o drone a hélice eles consideram um pouco cortante então eu poderia usar ela para machucar outra pessoa então eu não posso voar num avião com o drone dentro desligado vocês tem planos de envolver um frame próprio aberto com impressão 3D molde de polímero reforçado com fibra de carbono essa pergunta é boa porque eu já ia fazer uma crítica aqui e ele já respondeu não sei quem foi parabéns eu vi um molde feito em impressora 3D e ele é mole então ele seria horrível no sentido de vibração mas com fibra de carbono ou outro método aí sim então nós temos a intenção eu se Deus quiser um dia eu vou ser docente você é funcionário público você é professor espero ser um excelente professor e quero seguir essa área quero investigar tudo que existe sobre drone quero construir um 100% brasileiro 100% nacional feito aqui porque não foi utilizado o Simulink para validação porque quando você tem um motor motor é estável ele você dá um uma entrada nele ele começa a rodar mas ele não explode não machuca ninguém o drone não ele é instável por natureza eles são ele não seria nem instável a rigor a rigor ele seria marginalmente instável marginalmente instável mas ele machuca as pessoas então eu preciso ter um voo de qualidade para conseguir validar o modelo matemático dele então por isso que a gente está hoje tentando implementar os dois PIDs do Wardocopter a quantos metros de altura o drone de vocês chegou a voar essa é uma história fantástica muito obrigado quem fez essa pergunta eu estava a gente fica meio desanimado quando tenta voar e não consegue aí a gente conseguiu tirar o problema da vibração num sábado de manhã eu fui para o Ita fui lá no campinho de futebol e tentei voar e consegui eu fiquei todo pimpão o drone saiu voando foi lá para cima foi para cima de um posto de energia elétrica aí eu conversei com o pessoal do laboratório de robótica aérea profissional lá o pessoal que trabalha com isso mesmo ele diz Zé, mas você não pode fazer isso eu falei por que Igor? o drone voou cara não, mas você não sabe se ele está voando bem você não faz isso cara você voa com ele baixinho vai que ele cai e quebra mas não quebra ele é robusto o nosso drone é robusto ele já tomou tantas vezes e não quebrou é só acabar as perguntas? tá bom há quanto tempo? ixi isso é vergonhoso faz uns dois anos então vocês vão ter acesso a código já desenvolvido há dois anos atrás e de fato é só quando sobra tempo desculpem mais uma vez só que a parte que está working está working vocês vão ver ao longo do tempo que a qualidade do código foi melhorando porque a gente foi aprendendo a programar melhor e acho que é só opa não, é a mesma eu sei que acabou o tempo o próximo palestrante já está aí vai subindo aqui montando deixa eu só contar a história é sensacional do botão abort posso pedir parece que tem 10 minutos não deixa então tá bom poxa obrigado você é a? maia muito obrigado no começo a gente tinha uma basezinha que a gente parafusava o drone e ele ficava preso no chão só que aí a gente tinha movimentos só em torno dos ângulos ele não podia voar ele ficava preso e aí para a gente testar os motores testar por exemplo os aceleradores os sensores etc eu pedia para o Pedro ir lá e segurar o drone e fazer alguns movimentos em pit roll ligava o motor e ele ficava lá rodando e a gente ficava capturando dados para ver o que tinha de errado só que aconteceu infelizmente uma vez sem o botão aborte porque a gente tinha posto o código mas nós falamos não tem que testar o aborte vamos deixar para depois do drone ficar doido tinha um bug no código e os motores foram para milhão e o motor soltou e o Pedro lá segurando Zé desliga isso desliga isso e o teste demorava 20 segundos para terminar o ensaio e ele ficou lá com o drone Zé desliga isso e eu não dá não dá cara o drone não dá se eu apertar ctrl c aqui ele vai rodar indefinidamente então é sempre coloque o botão aborte tá bom obrigado pessoal vocês foram um excelente público tchau